Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração e estamos na segunda parte do vídeo da troca do compressor da unidade de uma câmara frigorífica. Pessoal, como eu falei para vocês, o compressor queimou, eu até tirei um pouquinho do óleo aqui pessoal, está cheio de cavaco, está vendo aqui? Isso diz que o compressor teve um desgaste interno, está vendo? Cheio de cavaco, tiramos um pouquinho do óleo e estamos fazendo a limpeza utilizando o 141B. Muita gente tem dúvida na hora de fazer limpeza no condensador, eu vou pedir para mostrar aqui, eu cortei os dois lados do tubo, está vendo pessoal? Eu já tirei um bocado de óleo daqui de dentro e vou estar injetando aqui para vocês darem uma olhada. Está vendo aqui? Eu estou injetando nitrogênio na serpentina do condensador, agora eu vou injetar o 141B. Lembrando que 141B é um fluido e ele evapora no vácuo, tá? Então eu vou injetar o 141B, vou injetar em seguida um nitrogênio, tá? O 141B vai circular toda a serpentina e sair do outro lado. E se por obsequio ficar alguma coisinha, a bomba de vácuo retira, certo? Então eu vou injetar aqui, olha. E agora eu vou injetar o nitrogênio, pessoal. Vocês viram que limpa direitinho? Você diz, ah, cadê a máscara? É, eu pequei nessa parte com vocês, eu deveria estar com a máscara. Eu vou ficando com essa segunda parte do vídeo. Daqui a pouquinho iremos para a terceira parte, onde estaremos filmando a válvula de expansão. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Repigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.